Eu, particularmente, saio muito satisfeito pela organização, pela entrega, pelo equilíbrio, pela estratégia, pelo que os jogadores jogaram. Tivemos chances para empatar o jogo no primeiro tempo, tivemos bola na travessão, o Criciúma também teve bola na travessão no segundo tempo. Marcação alta lá em cima, o Criciúma não conseguiu sair jogando, principalmente no segundo tempo, teve que quebrar toda a bola, não conseguia sair jogando dentro de casa. Então, claro que a gente chegou tarde no ABC, e a gente já vem jogando muito bem. Jogamos lá com a Ponte Preta, ganhamos, jogamos com a Havaí, fizemos um grande jogo no segundo tempo, fizemos uma grande partida lá contra a Chapecoense, era para ter ganho, empatamos, tomamos um gol 51 em casa do esporte. Claro que nós deveríamos ter chegado com um tempo mais dilatado, estamos apenas dois meses aqui, mas eu vejo evolução, eu vejo uma equipe organizada, eu vejo uma equipe com jogadores de qualidade, nossos dois volantes hoje foram muito bem, o Tony Anderson é um jogador diferenciado, tem qualidade, sabe jogar, Romário é um jogador que jogou em tudo que é lado. Dá pena, dá pena de você ver um time desses, com essa qualidade aí, rebaixado, faltando aí quatro rodadas. O Criciúma não tem nada a ver com isso, fez o seu resultado aqui dentro de casa, sabia que o jogo ia ser difícil, sabia que o jogo ia ser duro, não ia ser tão fácil como foi lá contra o Sampaio Corrêa aqui, foi um jogo mais tranquilo para o Criciúma, aqui o Criciúma sofreu, principalmente no segundo tempo, no finalzinho do jogo, o jogo ficou aberto, poderia o Criciúma fazer 2x0, poderia nós também empatar 1x1, não seria injusto, então no modo geral eu saio satisfeito com a exibição, satisfeito com o volume, com o rendimento, claro que não com o resultado, porque nós perdemos, mas se a gente jogasse assim, desde o começo do campeonato, se a gente estivesse lá, com certeza nós estaríamos em uma condição muito melhor, nós estaríamos em uma condição aí de meio da tabela. Angel, o time jogou da forma que jogou, porque tem a cara do Angel, e como é que se motiva o jogador, o time já caiu, motivou o jogador para fazer um jogo como fez o ABC? Não, não é motivação, só motivação não adianta, você contrata o motivador e dá uma palestra e está tudo certo, não, precisa de trabalho, nós estamos aqui dois meses, e quem acompanha o ABC, o ABC vem fazendo bons jogos, é só ver o jogo do Havaí no segundo tempo lá com o Havaí, nós empatamos o jogo e era para ter virado o jogo, bola no travessão, goleiro do Havaí fazendo milagre, então a gente vê a evolução, é trabalho, nós estamos apenas dois meses, nós estamos conversando para prorrogar esse vínculo, vai depender agora de uma conversa que nós temos aí com o presidente, eu estou bem tranquilo, sempre a prioridade é do clube que eu estou trabalhando, eu já trabalhei na Série A, na Série B, na Série C, agora eu vejo uma evolução, eu vejo um time corajoso, eu vejo um time que joga de igual com qualquer equipe em qualquer lugar, nós fizemos isso lá com a Chapecoense também, foi 0x0 o jogo e no segundo tempo nós perdemos inúmeros gols, como hoje também se a gente tivesse empatado o jogo ou ganho o jogo, não seria injusto, porque a gente não veio aqui para se defender, a gente veio organizado, com padrão de jogo, não é motivação, a gente fala motivação, como é que você vai motivar um time que está rebaixado, com estrutura, nós vimos dois dias antes, nós treinamos lá no CT do Grêmio, então a diretoria deu toda a estrutura para a gente, continuar o trabalho, para honrar com o clube, o ABC é um clube centenário dentro do futebol brasileiro, então a gente fica contente por isso, e o que mais me deixa tranquilo é a exibição dos jogadores, os jogadores tiveram caráter, tiveram indignação de fazer um grande jogo, como já vem fazendo, só que hoje nós conseguimos competir os 90 minutos, no jogo do Havaí nós só competimos no segundo tempo, no primeiro tempo a gente não jogou bem, mas hoje não, hoje jogamos bem no primeiro tempo, poderíamos ter saído com empate no primeiro tempo, no segundo tempo foi aberto, os dois times querendo propor o jogo, fisicamente melhoramos, é nítido, nós tínhamos um problema aqui na parte física muito sério quando a gente chegou, agora é pouco, você já tem uma evolução, tem padrão tático, tem esquema, tem peças, mas é apenas dois meses, e o campeonato não tem tempo, ele tem pressa, e agora a gente tem que terminar esses três jogos aí que faltam, temos um jogo duríssimo com a juventude, e quem conhece a gente sabe que a gente não vai entrar no jogo da juventude, jogando na nossa casa perante o nosso torcedor, e a gente dentro de casa joga muito forte, o nosso gramado nos ajuda muito, porque ele é um gramado pesado, então nós vamos competir com a juventude, não tenho dúvida nenhuma disso, as equipes aí que estão brigando para subir, pode ter certeza que aqui vai ter profissional, e a gente vai trabalhar, vai montar uma estratégia, vai ter um padrão de jogo, não é só motivação não, nós trabalhamos a semana inteira pensando no jogo do Criciúma, analisamos o Criciúma, conhecemos a casa, como a gente conhece também o Juventude, e a gente vai competir com o Juventude como a gente fez hoje aí com o Criciúma.